Sabagão Não entrego Você pode pedir Eu não vou As lembranças, meus sonhos De amor Vão ficar aqui Não entrego Nossos beijos Nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração Tudo o que eu vivi As mentiras você pode levar Suas roupas, seu medo de amar Feche a porta, não olhe pra trás Não me procure mais As histórias de amor sempre acabam iguais Vejo sempre no agente e procuro nos sinais Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza Em ver que você Nunca soube me amar As histórias de amor sempre acabam iguais Vejam sempre no agente e procuro nos sinais Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza Em ver que você Nunca soube me amar Não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego